O que é isso? Não entende? É o seu lugar. Dia 30, dia 30, eu vou passar, eu sou tão no game. Não vou no game, eu vou acabar, a mantequinha tá on, quando nós bailamos, com a gente, é a noite. Agora vamos, mano, a natureza, eu não estou a hora, eu estou a hora, a mantequinha, eu estou a hora, eu estou a hora, eu estou a hora, a gente não está a hora, eu vou passar. Agora vamos, eu não estou a hora, eu vou passar, eu vou ter que me perder. manoquei minha mão, minha amiga se me olha, mas olha como o que me ensina a vida duro, mas eu vou passar, tá? Ter viaja como a gentileza. É o que maravilhoso, agora eu faço minha vida tá mentira? Agora euЯ.